Não quero te ofender jamais. Você é bonita. Você é bonita, por sinal. O senhor vai responder por isso. Criminalmente? O senhor não pode chegar agredindo as pessoas, chamando de idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você está querendo impor a tua verdade para cima de mim. O senhor não pode chegar agredindo.